que se apaixona pela professora de arte Lucy Dream Baroni. Mas Lucy tem um problema de memória que faz com que ela esqueça dele a cada novo dia. De acordo com a Cosmo, embora a deficiência sofrida pela personagem de Baroni, Síndrome de Goldfield, seja fictícia, existe uma mulher britânica que acorda todos os dias pensando que está em 1994. E é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. E é claro que nossa lista poderia ser mais extensa, é verdade, pois existem vários outros filmes baseados em fatos reais. Por isso, listar apenas cinco deles não é tarefa fácil, muito menos justa. Mas o importante é entender que esses filmes retratam casos reais que tiveram a oportunidade de ser narrada e filmada através de grandes estúdios de filmagem ao redor do mundo. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo. Obrigado.